Clotilde vai se arrepender de entregar seu filho para Olga criar. Ela acabará se apaixonando pela criança e sofrerá muito ao vê-la com a irmã. Aos poucos, a filha de Maria vai enlouquecer por conta de ciúmes. Saiba tudo o que vai rolar em Éramos 6 com o Notícias da TV. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Após fazer o próprio parto sozinha, Clotilde vai deixar a irmã boca aberta ao encontrá-la no banheiro de uma estação de trem com o bebê nos braços. Muito fraca, Clotilde será levada às pressas até a parteira da cidade. Ela vai esconder que o recém-nascido é fruto de sua única noite de amor com Almeida. Zeca vai se oferecer para ajudar na criação do sobrinho. Aí ela dirá, vai ser seu de vocês dois, quero que fiquem com ele, sejam pai e mãe. Que ele tenha nome e sobrenome na certidão, para que seja uma criança sem a marca de um bastardo. Vai falar a personagem de Simone Spoladori. O Caipira vai registrar o menino como Francisco, em uma homenagem ao pai de Lola. Gostou do seu nome? Que ele te traga muitas alegrias, meu filho. Vai disparar Olga em um impulso, deixando a cozinheira sentida. Clotilde vai passar a questionar sua decisão por ter se afeiçoado ao bebê. Não acha que Francisco está ficando com os traços de Almeida, mãe? Os olhos, o nariz vai delirar a mocinha. A avó de Alfredo perceberá que a filha não está bem. Muito preocupada, Maria vai suplicar para que a filha encare a sua decisão de entregar Chiquinho para Olga criar com menos sofrimento. As cenas serão exibidas a partir do dia 13 de fevereiro. Será que Clotilde vai mesmo ficar louca? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.